Salve quebrada, como é que vocês estão? Quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E meu, vamos mandar nossa lista dos salves aqui Porque a galera gosta muito desse momento Eu acho que não adianta nada você pagar de nervosinho Porque no fundo pode ser que você nem é assim tão cruel Por isso que o primeiro salve que eu vou mandar aqui direto é pro Roger Gabriel O pessoal tá gostando da nossa lista dos salves Olha só, depois dele o salve vai direto pro Kevin Alves Cê é doido hein mano? Não adianta ficar nervosinho na batalha não, que não é assim que a gente pousa Logo depois aqui do Kevin, o salve é pra Jennifer Souza Então muito obrigado aí quebrada, tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas Satisfação, é nóis que tá, até o próximo vídeo Você foi pro Clube Brasil, antes de me namorar, cê trocava com a Levisky Então cê é um suave Ei, ei, ei Sinceramente, cê sabe que não se empolga O seu cabelo é mais fedido que a estação da janela, o Miguel Droga Ei, 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 ei Ó Ei, ei Cê quer falar da Levisky? Calma que eu erro do que eu sei que ele tem o futuro Você é lá que hoje é melhor do que você PORRRAAAA 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 Eu nunca beijei ela Fazendo freestyle, não se esqueça Meu mano, eu não quero arruma a briga Eu nunca beijei a Levisky, mas não sigo o mesmo das outras amigas PORRRAAAA As amigas que pegou os seus amigos PORRRAAAA 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 Eu nunca que vai me ganhar Você vem pra cá com seu título e critério Agora eu te falo, minha rima é um mistério Entra a nossa mente, tem cabulosidade Você não tem sinceridade, nem maturidade Precisa que você não tem o olhar Escuta bem, proponho e venho Mostrando pra você que eu não sou a rima Mas hoje eu te entretenho Se liga meu parceiro, escuta que eu vou te falar Hoje você é pra que eu nunca vai me ganhar Ela surgiu, mas ela sumiu depois que me escutou seu flow Ela surgiu, depois sumiu e não gostou do meu flow Mas depois você bugou, você na cama eu fiz um show Você não vai falar pra você no filme metal Você disse, minha rima é um mistério Saúde pra tu, sua rima é um mistério Hoje eu sou escudido Eu vou falar pra você agora, vai c****** Mexe o foda, eu não faço vergonha Mexe o foda porque eu faço mais rima do que a traficante passa maconha E agora eu não faço vergonha Aí na rua olha só, você passou vergonha Aí, é igual filma de entretenho Só que pra ouvir você, prefira tá em casa O chapado vendo é mesmo Tá na pista, não corre para ser big Cuidado, corre dessa selva Porra é punchline, os pivete é tigre Ei, sai da suburbana agora, dentro da minha família Você já falou que vai cuspir punchline Máximo sua boca vai encher é de formiga Fala a boca que eu sou, tipo afundada Tô na jura, sou bem mais gostoso e nutritivo Daqui a sua visão, que eu tenho a vontade de me levar É sim, gostoso e quem não gostou, quem é a mistério imensar Chego gastando mesmo Essa é a minha levada Uns, mano, gostam de freestyle Outros, gostam de guerra de espada Ai, pai, para Chego gastando é o cara Você não é homofóbico? Então dá um beijo no cara Ooooooh oooooooh ooooh ooooooh ooooh Ooooooooh ooooh 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 aaaaaahaaaaaaaah E beija! 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 Você nunca te amam meu proceder. Meu nome é verdade, eu nome é dele! O Will é muito feio pra caralho eu preciso de você... O que você tá dizendo? Cara, você falou até de Pikachu Você falou de Shakur Sai de Trap, DJI, é Tupac, Shakur Pega, mas você não entende nada Agora você tá perdendo É poderoso, castiga, você é bom Mais ou mais ou mais ou mais ou menos Mais ou mais ou mais ou menos Tá ligado, né, meu mano Que eu vou rimar no perante o sereno Você falou de Pikachu, meu mano Você tá ligado, meu mano Fazendo freestyle, cê sabe Nessa pista eu sou lequitude Cê não tá pegando Não tô pegando Tá ligado que eu já tô no quase Não tô pegando Infelizmente, acho que cê também Não pegou a bootline Como ela fala? Mano, eu não sabe Mano, cê sabe que aqui cê não viu Cala sua boca, mano Agora eu tô invocando o Cristo Mano, agora eu vou falar pra tu Tá aqui, a bootline Enfia no seu cu É bootline, só que o verso não convém Você falou de anime, não é punchline Mano, porque eu sou one punch, man Oh, enfia no seu cu Nessa que você perdeu Joga pra cá, tia, já tá pulando Eu não gosto disso Enfia no seu Cara, não tô pegando, meu mano Vai, 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 cê não pode Meus amigos, a ideia de você Sem me estressa Quando eu te chamar no chat, mano Aí nós confesso Por isso que agora Eu tô te aposentando Cê conhece a camisa da Tia Anastácia Parece a paisagem do filme E vai, cê tá galáxia Não fica imutida Eu não vou ficar imutida no verso cê da baia Olha só pra minha cara, não pega o MC da sua laia Até porque, no verso mais que da hora Engraçado, batalha do vila, na metade eu já dei fora Não pega MC da minha laia, cê perde a linha Nunca trair, nem pra mina, cê gosta e quiser droguinha Então cê tá ligado, meu mano, eu tô pique da França É Dora Ventureira, meu mano, vai se fuder É Dora Ventureira, aê Raposa, hoje eu macei você Quer falar de Raposa? Eu honro o meu sequitário, te atorpelo na rima Eu sou Raposa Tavares Aê, rap sempre é meu emprego Ele é a mochila e eu faço o descarrego Só que cê é fraco e fica em desfoque Eu vou matar o guinho, croque, 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 croque Aê! 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 Sai! 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 Oh! O que você quer que eu chame? Cê vai ter... Eu não sou mexido Eu faço Rap bom, cê sei o Inarigudo Cê vai de Thiago na parada Otário, eu sou famoso por causa da namorada Aê! Tadipa! Sou famoso por causa da namorada no interrogue E você prostituta famoso fazendo vlog Aê! É só pra isso que cê pede Pra você cê tá no toco Infelizmente cê tenta cê só passa sufoco É por causa do vlog ou animal Vira aí família Olha aqui espancando mais um botão Aê! 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 E a senha da capeta Assétima... Eu quero vir para o ruler Aê! 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 Ai missile Slim Se balançar muito a sua orelha vai matar o nego drama Você tá ligado que eu te mato nessa praça Vou sempre ver as tia, tua cara pra dentro Mas já voando e vazia, você tá desagarrado Isso é nós, pessoal, se liga meu parceiro Tá ligado, tranquilo Tá ligado, meu irmão, vou fazendo a improvisação E claro que eu não vou entrar na gastação A tranquilidade, essa também é minha habilidade Eu mostro que eu posso te matar na sua modalidade É falar da minha orelha, mano, perde foto Se tu merguei, põe a suca no rio, tem quem eu mato Se a cara é de cara, você não é bom, eu tô na gastação na sala draca Aproveita que tá calor, rapá Começa a balançar essa orelha pra fazer ventar Você tem ligado só, meu mano tá ligado Furou a bola porque tem filtro no gramado É, no gramado, se liga no papo bolado que eu já tô fazendo no improvisado Ei, puta que pariu Esse é o tracudo de São Gonçalves e Avenida Brasil Cala a boca, roubado Por causa desse gramado, o PSG foi eliminado Eu te bato, te amado, né, meu truta É lente de contato, eu faço improvisado É lente de contato, é mente de versado Olha, meu parceiro, que a visão eu tô passando É porque, alô de lente de contato Cheguei, saí fora e voltei bem acompanhado Eu tô na mente em brasa Olha, meu parceiro, você tá na minha casa Escuta o lema, que o Davi o arrasa Que hoje eu te chuto e deixo um salve pra nada Ele deixa um salve pra nada e um verso que é do da leste Todas as rimas deles, mano, não tem uma que preste Então faz favor, como MC faz seu papel Salve pra nada, vou deixar meu Adal, Adal, El Ele faz o Adal, Adal, Acha que eu passo mal Amigo seu bordão, com ele cê leva um pau Só mais salve pra nada, porque ele é mil grau Porque eu salve pra nada, me levou pro nacional Aê, aê, aê Um, dois, três, dois, um, lima O Adal, El não me levou, mas é o começo do ano Um salve pra nada, já te levou, eu volto com as mãos abanando Então acalma com seu naipe, é meu parceiro Respeita o Big Mike O Big Mike protestou pra nós Mas o nacional já ouviu uma voz É por isso que eu passo o R.A.P A história de quem fez, a promessa de quem não vai fazer Ainda tem que ver, porque é meu parceiro A minha história não depende de você Você não é a mente improvisada, é a decorada E não fala da minha vida, não é mãe de nada Não é mãe de nada Me mais entendei Eu já vou entrar, sério truta Olha seu vulgo dandinho Então me acompanha, estoura o champanhe Quem te deu seu vulgo? Foi sua mamãe? Tô brincando, mano, eu vou no caminho O vulgo dele é dandinho Tão fofinho, vou cortar o pescoço e deixar um dedinho Não importa se ele não quiser saber de mim Já me faz tudo bem no freestyle Não, não, não tá fazendo não Vou ter rimando mal desse jeito Sua mulher vai te largar e depois você vai pagar uma pensão Caralho É isso mesmo, não temos o culpão, restreitar o pai Mas aí, pra mim, tudo bem Ela já me largou Seu verso é hilário É melhor pagar pensão Do que pagar de otário Pula, pula, pula E meu cante acumula Você sabe muito bem, meu mano Que ele te anula Agora eu tô te espancando Espancando essa mula Tá tranquilo Sabe muito bem que cê capacho Você acha que vai perder, meu mano Isso não acha Eu sabe que eu te dou esculacho Porque se eu fizer o dedinho Você sabe que a chuva vai brotar de baixo Tá tranquilo? Não dou vacilo Sabe que eu já tô na trilha Falou tanto, meu mano De filho e mulher Sua surra vai passar no casu de família Pitbull, cê tomou no cu Vai começar a gritar igual do CH Tá ligado, pode crer Que antes de já estar passando Ninguém tá magotando de você Vou gritar igual o CH Só que você, truta, vai ser meu alvo Eu vou gritar igual o CH E vou deixar esse otário calvo Calvo, 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 calvo Tá me dando ver Mas você quer ver Isso não é me contrana, você não é criança Tá ligado, então pode botar pé Cê vai parar de baixo do meu pé Eu queria te deixar calvo Mas calvo você já é Calvo, calvo, calvo Tá ligado, camarada Olha o dedinho Tá na versão bagunçada Calvo eu já sou Mas a rima não é de caderno Sabe por que calvo eu já sou? Garante suas duas entradas pro inferno Calma! Não falo besteira Aceto sou psicológico Eu não sou árvore genealógico Eu sou árvore de um gênio e é lógico Por isso agora se escolha Sabe que eu saio da bolha Sabe por que eu sou uma árvore Pois eu saio com as folhas Nas batalhas E é sem falha Eu quero que cê corra Da minha frente É tipo que o mal te mata E você morra Hoje eu rimo Pra empaporra Você é madeira E eu sou madara O mais brabo de Konoha Que rima batida Eu fico puto Toda vez que ele tá perdendo Ele vem citar Naruto Aí Já era meu ver se incendeia Citar Naruto Mas sou eu que mando nessa aldeia Se eu fugisse do assunto Concordaria com você Mesmo se eu faça o trocadilho Você está perdido Pior você que faz jogo de palavras Sem sentido E quem é você pra jogar O meu jogo de palavras Seu otário Esse daqui não é mais um tubarão Agora ele é um dicionário Não, claro que não Você não vai avante Você só foge do assunto Quando o assunto é o Kant Eu fujo do assunto Seu nome é irrelevante Você fala dicionário Mas que rima ridícula Hoje eu te faço vomitar Vírgula por vírgula Eu vomito vírgula por vírgula Pois sou o Kant Você disse que eu sou irrelevante Por isso que o tubarão é bobo Depois que eu te matar Irrelevante Levante pra eu matar de novo Levante pra eu matar de novo É o que você quer falar Pra chamar a atenção do povo Mas eu sou MC da Preto Não com a mente branca Eu vou te dar uma coça Kant Levante e anda Quebrada Quantas vezes você já deu risada hoje? É, coloca a gente aqui Que a gente tá com um vídeo aí Você já pode, por favor Compartilhar aí com seus amigos Todo mundo aí Que você acha que deva ver esse vídeo Pra dar um pouco de risada com a gente É o seguinte, vamos Você e eu Vamos dar risada vendo rima, velho Porque tem aquelas rimas cômicas Aquelas rimas engraçadas E é isso que a gente separou Pra vocês aqui hoje, mano Eu quero muito chamar a sua atenção Pra esse vídeo Já dá aquele like aqui Pra ajudar no nosso trabalho Que faz muita diferença E eu sou muito agradecido Um mero humilde apresentador Bora de vídeo Vamos que vamos